Estamos aqui com o Ronaldo, o diretor da TV Prédio e mais uma vez ele fez esse lindo evento dos melhores do ano para todos os presentes em Guarabira, nossos convidados e premiados Então, Ronaldo, como você se sente em ser uma das pessoas célebres e responsável por esse evento? O evento dos melhores do ano eu comecei e realizei no Rio de Janeiro há 29 anos atrás e na cidade de Guarabira já faz 15 anos, hoje é o 15º ano e esse evento, esse ano foi um sucesso, porque foi as pesquisas através da internet a população de Guarabira votou, 28 mil pessoas votaram e escolheram os melhores do ano que daqui a pouquinho já estão chegando, que é 8 e meia, começa esse grande evento hoje recebe a premiação, além de Roberto Show e Socorrinho recebe Arthur Neto como melhor cantor, recebe também o nosso grande cantor com a melhor cantor pop, a cantora pop escolhida pela votação e a cantora de forró foi a nossa amiga Silene, a lourinha dos tecrados e além de se amarar um bagaço de cana e tem muitas outras Rafael San, Ganso, vários outros profissionais nós temos Teutônio e muitas outras pessoas que daqui a pouquinho vai estar aqui presente e essa premiação foi feita com muito carinho para todos e comércio e pessoas também muito importantes Agradecemos o seu ponto Obrigada